E todo o plot de Orphans Black gira em torno da Sarah encontrando outras mulheres idênticas a ela. E na mente dela, em cada pessoa que ela encontra, ela acha que possa ser uma irmã gêmea dela. Suspense e ficção científica com isso de clonagem e indústrias farmacêuticas, indústrias poderosas manipulando todo o nosso mundo. Orphans Black é a série que você tem que ver. O que você faria se você fosse uma órfã, sem dinheiro, toda zero à esquerda, envolvida com um monte de coisa errada? Você tem uma filha que é criada pela sua mãe de criação e você quer cuidar dessa criança porque você não quer perder a guarda para sua mãe de criação. Por ter uma vida desregrada, a sua mãe de criação quer pegar a guarda da sua filha. E você indo para o metrô, para pegar o metrô, você vê uma mulher idêntica a você se jogar de frente para um trem e se matar. Sendo que antes essa mulher deixa a bolsa na plataforma. Essa é a história do pontapé inicial de Orphans Black, que conta a história de Sarah Manning, uma órfã, que vê uma mulher idêntica a ela se jogar na frente de um metrô. Ela pega a bolsa dessa mulher para poder ver se tem dinheiro porque não é todo dia que você vê uma pessoa parecida com você que pode ser uma gêmea perdida. Já que você foi adotada, você não sabe quem é a sua família real, vai que você tinha uma irmã gêmea. Ao pegar essa bolsa, ela encontra a identidade da pessoa que se suicidou e a pessoa se chama Betty. E tem chave de carro, documentos e tudo ali. Ela pega aquilo, pega e vai na casa da mulher para catar o que ela pode. Ao chegar lá, ela começa a ver a vida sobre a vida da mulher e descobre que a mulher tem uma conta bancária muito gorda. Então, ela tenta se passar por essa mulher para poder pegar esse dinheiro para ela. A Sarah, infelizmente, no decorrer disso tudo, fica à mercê da polícia. Porque a Betty é uma policial que está afastada por um problema que ela teve em uma ação em que ela matou uma pessoa que diz a lenda que era inocente. E todo o plot de Orphans Black gira em torno da Sarah encontrando outras mulheres idênticas a ela. E na mente dela, em cada pessoa que ela encontra, ela acha que possa ser uma irmã gêmea dela. Tipo, a Betty, elas eram gêmeas, aí a outra que aparece é trigêmea e assim por diante. Só que no decorrer da trama, nos episódios iniciais, já é revelado que não. Que elas são uma linhagem de clones que foram feitos por uma indústria hiperpoderosa. E agora elas estão sendo eliminadas uma a uma para poder a indústria não ser revelada e ser exposta. E a Sarah tem que se passar pela Betty, que é a policial, para poder ter acesso a arquivos da polícia. Porque a Betty era a que estava investigando sobre tudo isso. Se unir com um grupo de outras clones que estão tentando sobreviver. Uma delas é a Alison, que é a mãe de família, dedicada, ajuda na escola. Tem a Cosima, que é a cientista, que é a que está estudando o DNA delas. Tem o porém que elas podem morrer mais rápido do que uma pessoa comum. Sendo que o porém que a Sarah não passou por esse defeito. A Sarah teve uma filha. Todas as outras clones não conseguiram. A Sarah teve. Então ela pode ser a solução e a resposta para salvar a vida de todas as outras clones. Toda essa ficção científica, ação, tudo tem em Orphans Black. É muito boa. A Tatiana Maslany, que faz todas as clones, todas as personagens. Ela faz a Sarah, ela faz a Cosima, ela faz a Alison, ela faz a Helena. E ela faz de formas completamente diferentes. Então quando você vê, você acha que são mesmo várias pessoas diferentes. E a série em si tem todo um plot interessante. E sem falar que a Tatiana Maslany foi confirmada agora para fazer a Shihuk. Que é a prima do Hulk, que foi infectada também pelos raios de gama. Só que ela tem um controle da transformação diferente do Bruce Banner. Então, quem puder e quiser assistir uma série boa que tem ação suspense. E ficção científica com isso de clonagem. E indústrias farmacêuticas, indústrias poderosas manipulando todo o nosso mundo. Orphans Black é a série que você tem que ver. Sem falar que eu falei só das personagens da Tatiana Maslany. Mas ao redor tem muitos outros personagens na trama. E dá para chamar muita atenção em que quem assistir vai ficar preso do primeiro episódio até o último. E ainda vai querer mais. Então super indico Orphans Black. Veja se puder.